Naí, uma deusa entre os mortais, autor Wellerson Recalcati, poema A Mulher no Escuro Era uma noite tenebrosa, de raios, trovões e chuva, o pesadelo da viúva que estava ao quarto chorosa. O vento era aflito e soprava, forte as portas que batiam, chão e teto que rangiam e o temporal nunca acabava. Lá fora seguia a obscura cena, em meio à floresta maldita, vozes que clamavam aflitas pedindo por favor tenha pena. Eram fantasmas escuros sagrados que jamais se apareciam e para a floresta então atraíam pobres viajantes desavisados. Ao centro, em meio às folhagens, estava uma estranha figura, era uma chama obscura bruxerdeira das mais antigas linhagens. Trajada em luto estava ela, com seu velho vestido rasgado que marcava seu triste passado e em sua mão havia uma vela, que usava para iluminar o caminho que ela seguia, cada dia a caminhar mesmo com o tamanho medo que sentia, jamais olhava para trás e seu andar não mostrava sombra. É a mais lúgubre alma que a sombra e na sua lápide lesse a que jaz. Pois vagava penando este mundo, enquanto seu corpo adormecia eterno, elevado ao mártir superno de um oculto submundo. Aquela prantuosa alma penada seguia a soluçar na escuridão, ainda seria longa sua jornada e no breu da noite partiu então. Enquanto a chuva se acalmava e o vento não mais era forte, quando voava o anjo da morte até este mundo que chegava, buscando as almas mortas, que daqui naquele dia partiram e para outro mundo seguiram, tudo se acalmou ao abrir das portas.